Ha ha ha, essa top lane cada dia é mais fácil Ho ho ho, rapaz, é agora E lascou Ei, gentil moreone Não é claro, imbecil Você ficou parado Deu caimbra, foi, é desgraça E quantas vezes já não falei pra baixar o Exit Lag Os caras são especializados em melhorar o seu desempenho Otimizando sua rota para uma conexão mais estável com o Estabilizador Dinâmico Olha que nome chique Que te conecta com rotas selecionadas e escolhe a melhor delas Diminuindo consideravelmente seu ping e sua perda de pacote Só instalar pelo link na descrição Escolher o jogo, selecionar a sua região E deixar a mágica acontecer Ha ha ha, o lagado lá de novo Ué E aprovei os planos multiplayer pra você e seu colega Para de fazer isso com o meu pepinho Vai velho Ele não tem barba, mano Caralho, o Exit Caracão Caralho Ele não tem barba ainda, mano O Gold está mais jogando ali, o Gold O Gold está maçando O rei, moleque, o rei já foi O rei já foi Nossa, mano Pô, está clean, mano Ficou muito clean, não, mano Caralho 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 Essa situação aqui é gostosa, né E eu não peguei dois ainda Matei Ah, não, mentira Que isso, cara Cara, tu brigando o que, Virgo? Tu está brigando o que, Virgo? Tu está brigando o que, mano? Não, tá Minerva não está Você ganhar um jogo da Bilibili Tocão e Revolta Raspa É Um, um, um Não, não Tocão e Revolta Raspa Bate e foder Está terceirizando Está terceirizando até isso? Sacaragem que é terceirizar Está terceirizando até o pão de cabelo Não tem cabelo para aspar, não, mano Escolhi esse vídeo, cara Eu falei, eu acho que Por eu nunca ter enfrentado no stage Eu vou sem enfrentar o homem, né, mano É, a aura dele, né É, a aura Enfrentar o faker, acho que Mas também seria muito legal Jogar contra o Tio, mano O cara está em um nível diferente Que vai ter esse momento Não sei Que que é, mano Que que é, mano? Que que é isso aí? É mesmo? Esse lobby aí que você está me evitando, mano Tem quantos pessoas? Nossa Eu mato ele, não? Nossa, melhoria de que eu não mato Ai, mato E daqui É Champions Q também Champions Q? Vixe, galera Hostia, Titãn é insoportável, né Hostia, Titãn é insoportável, né Se a echa, não me entende? Não, bueno, não sei Se a levantar Que dá igual que se levante Pero é malo com a avaricia Deus, meu O sea, não vayas de chulo Tampouco, me parece raro A mim me lhe faz faker E tenho que callar Mas me parece raro, não? Faker não haria isso O sea, não haria isso na vida Tendria que pedir desculpas Chora em casa Chupa pica Vai chorar? Na liga de vocês Vocês não grita? Vocês ficam de boa? Prazer Brasil, Xara Entendeu? O que é? 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 Cara, ele tá atrás no gold, irmão, tu tá vendo da ótica errada. O Dinkedo, mesmo estando atrás do gold, consegue estar 3-0 na partida. Caralho, uma aula de otimismo com o Kina. Feche leve! Tipo, olha a minha cabeça como tá aqui, olha a minha cabeça. Eu mostrei para vocês mais cedo, para vocês terem noção. Achatar a minha cabeça é normal, caralho? Ela volta ao normal, guys? Mano, eu já tô a minha vida inteira achatando, 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 porque eu só uso headset. Eu fico o dia inteiro com headset. Eu vou andar por aí com a minha cabeça achatada? O fone de ouvido é um acessório eletrônico, por isso o produto mais recomendado para limpeza é o álcool isopropílico. Eu vou... Quê? Eu vou passar álcool na cabeça? Eu vou passar álcool de botar fogo em churrasco na cabeça? Eu vou passar álcool na cabeça? Não morre! Caralho, guys! O bicho não morre, mano! É um bagulho impressionante! Calor. Calma, calabresa, calma, calabresa. Mira da fanta! Cara, é dive? Toma, toma. Ele é dog demais. Não, morreu. Aqui, ó. Esse dinho aqui tá morto, ó. Ele acha que vai me matar, ó. Ele acha que ele vai me matar. Desgraça, que porra foi essa aí, rapaz? O cara me deu 4 mil de dano, rapaz Você tem passado muito tempo com a minha namorada Ih, eu vou, meti, meti E aí? Não, e aí não A gente tá se divertindo enquanto faz a pesquisa E daí? E daí que ela é minha namorada E... E você não tá exatamente negando que tá tentando chegar nela E eu... Fala aí, galera Caralho, rolou um e aí não, hein? Rolou um e aí não, quase, cês viram? Nome, idade, se você já sonhou com aquele homem ali, ó Sim, Kleber Tenho 23 anos E, pô, sonhei sim, mano, inclusive, já até peguei aqui, ó Que isso? Eu tô falando, esse ano o Brasil vai ser campeão do Mundial Mas eu tô falando Não, calma lá também, mas... Não, não te preocupa a sua Não tem nem culpa minha, não Não contamos os mínimos Olha ele Eu nem acreditei Quando ele matou essa LeBlanc Eu falei Gá, GG, 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 GG Ai... 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 Cara, mano, eu apanho com prazer, tá ligado Biscoito salvou legal agora, tá? Caralho, eu não matei o Lucian, mano Seria perfeito Lembra que o Woody consegue sair da sua ult, tá? Eu tô trabalhando pra dar a sua ult, tá? Eu tô trabalhando pra dar a sua ult Boa, Pit Tô tentando, tá ali, chegou Pode, ai Nós joga, pai, tô jogando Saiu 800 kill, tá? Vou até agora Olha lá, boa Ela tem que sair agora A Kiana tá vindo A Kiana tá vindo A Kiana ali, mata ela Matei, matei ainda Não tive range Matei, Deus é muito forçada, pô É porque eu atrasei, eu recalmo Paramos, paramos, paramos Entrei, entrei no Dudu, entrei no Dudu Fime em todo mundo, fime em todo mundo Caralho, caralho, caralho Beleza, calma, segura o caralho Nossa Esse cara, esse cara Esse cara, mano, que entrou no Dudu, mano Perdido e mandou 10 reais Vamos fazer um brincadeira? Vamos fazer de volta Claro Que?